Que gostoso, né? Quando a gente tá amando, falar de coisas do coração... Obrigado por todo esse carinho, agradecer a vocês e o Brasil inteiro. Vou chamar no palco minha amiga, que canta demais, com vocês no palco de Uma Hora de Sucessos... Perlê! Perlê! Vem! Não faz isso comigo! Eu quero mais, um pouco mais, depois, depois... Perdoe um carinho, um abraço, e no meu romantismo... Não me deixe, te faço um pedido, me leva a dor, você é meu rei... Eu quero atenção ao invés de prazer, me pegue no colo, diga que sou sua... Andar de mãos a dar... Vem! Não faz isso comigo! E eu preciso do seu, do seu... O meu bem, por favor, mas isso não... Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor... Pede um carinho, um abraço, de novo, meu amor, do seu romantismo... Talvez o problema... Me fez um pedido, eu levo pro cinema... E eu preciso do seu, do seu... Te dou mais atenção, não quero só prazer... Te pego no colo, não... Não, tá mais sozinho, não... Como eu te adoro, eu sei que eu estou a minha vez... Vem, não faz isso comigo Vem, preciso do teu amigo Vem, vem, por favor Pois isso não Eu preciso de carinho e atenção Vem, não faz isso comigo Vem, preciso do teu amigo Vem, por favor Pois isso não Eu preciso de carinho e atenção Obrigada, Lido!